Olá, sou o Robert Abram e sejam bem-vindos para Speed English Online. Eu acredito que Speed English Online é o melhor curso de inglês no Brasil. Existem vários motivos para isso. Um desses motivos é o fato que ele é interessante. Ele é interessante, ele engaja os alunos de uma forma incrível, de uma forma que você não pode encontrar em nenhum outro curso de inglês. Enquanto outras escolas de inglês ensinam inglês no estilo The Book is on the Table, com muita ênfase sobre a gramática, em vez de aprender de uma forma intuitiva através de ensaiar filmes, ensaiar script de novelas, isto é incomparável do que você consegue aprender com Speed English. Outra coisa que está acontecendo é que os métodos tradicionais de ensino de inglês são chatos e demorados, e nem falar de ser caras. Hoje, para aprender inglês, você tem que se locomover, pagar as mensalidades, pagar o material idático, pagar a matrícula, e tudo isso é custo, ok? Por preço de uma única mensalidade, Speed English, por R$ 300, agora, você pode adquirir um dos melhores, ou melhor, curso de inglês que existe hoje no Brasil. Escolas de inglês tradicionais procuram de inovar e modernizar seus métodos de estudo. Hoje, aprender inglês é um desafio. Você tem que manter seus alunos engajados, e a única forma de fazer isso é usar o método que oferece tudo, é o Speed English. Agora, o maior vilão das escolas de inglês hoje, além do preço, é o tédio, é a ineficácia dos métodos atuais de estudo. E nós tiramos tudo isso, porque com o Speed English você aprende como aventura, você aprende de uma forma empolgante, ensaiando novelas e script de filmes de Hollywood. Veja quantos módulos você tem aqui. Montes de aulas e módulos, a página não acaba. Tudo isso são aulas e módulos e novelas e novelas e novelas, de cursos, várias horas de módulos de vídeos e áudios e filmes. Tem muita, muita coisa. Então, Speed English é a solução, porque é um método inovador, interessante, empolgante, com custo bem acessível, por preço de apenas, aliás, menos de uma mensalidade que de uma escola de inglês comum. O conteúdo é super rico, super rico. Tem muita coisa. No curso Speed English incluímos quatro módulos de imersão total. O aluno decide quanto tempo vai levar para ele aprender inglês. Tem centenas, centenas de novelas, horas e horas de estudo, de conteúdo com vídeos, áudios, audioaulas, novelas, filmes, acessíveis de qualquer micro, smartphone. E nossos alunos aprendem ensaiando script de novelas dos filmes de Hollywood. Nada daquelas aulas de bookies on the table, daquelas aulas chatas que ninguém quer fazer. Aliás, eu falo para você, não existe hoje no Brasil nenhum curso de inglês tão interessante e eficaz como o Speed English. Ok? Quando eu falo sobre, eu vou voltar para quatro módulos de imersão total, olha, você que vai decidir quanto tempo vai levar para você aprender inglês. Temos um protocolo especial, chamado protocolo da imersão total, que vai fazer você aprender inglês muito rápido. Eu consegui ensinar inglês, sabe quanto tempo? Em um mês. Mas sabe o quê? Eu não vou colocar isso na minha propaganda. Sabe por quê? Porque ninguém vai acreditar. É tão incrível que nem coloca isso na minha propaganda. Então, não existe no mercado nada que é mais interessante e empolgante quanto o Speed English. Enquanto eu falo isso, você, sua filha, seu irmão, todo mundo na sua casa pode usar o Speed English. Ok? Se você quer aprender inglês, Speed English é o caminho. Tem professores de inglês que usam um livro, depois usam outro livro, outra metodologia. Esquece. Speed English é a única coisa que eles vão precisar usar daqui pra frente. Eu usei o Speed English com meus alunos. Eu fui professor de inglês e eu fiz isso com meus alunos. Depois de fazer meu Speed English com eles, depois de usar o método fónex ou depois de ensiná-los a aprender com novelas e tudo isso, eles nunca queriam saber de outros métodos. Porque não existe nada, nada mais chato do que estudar de um livro chato do tipo de bookings on the table. Resumindo, o Speed English é o melhor curso de inglês que existem no Brasil hoje, porque nele colocamos cinco aceleradores poderosos, flashcards, frases matriz, método fónex do ponto mental, o método de aprendizagem multissensorial com filmes, aprendizagem com emoção, aprendizagem intuitiva. Também incluímos no Speed English o método de imersão total, quatro módulos de imersão total, onde você vai decidir quanto tempo vai levar para você aprender inglês. É também o método super learning do Dr. Ozanoff. Tudo isso colocamos dentro do Speed English, um pacote incrível, com dezenas e dezenas, eu vou dizer, centenas de novelas, vários filmes de Hollywood com seu script, laboratório da gramática, músicas com suas letras, quizzes, recursos adicionais, montes de coisas colocamos no Speed English. E tudo isso proposto de apenas uma única mensalidade. Então, amigo, porque você está esperando aqui o Speed English agora, Speed English é só agora para o sucesso no inglês. So, Robert Abraham, abraços e te vejo no Speed English.